Fala, futuros aprovados! Tudo bem? Está se preparando para o Banco do Brasil e está sofrendo com a matemática financeira? Vem comigo, que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha, tudo lindo. Matemática financeira para o Banco do Brasil, aprenda com o método MPP. Repete aí na sua casa, pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Sempre, sempre, sempre. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Legal? Antes de começarmos aí a quebrar as questões, primeira coisa que você vai fazer, pessoal, Primeira coisa, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Legal? E claro, caso você ainda não esteja inscrito, olha aqui, somos mais de 500 mil, é isso aí, aqui no canal, já temos mais de 500 mil inscritos. Venha fazer parte desse time vencedor. Venha fazer parte da família MPP. É muito fácil. Aqui embaixo, aqui, em algum lugar, tem um botãozinho vermelho. É só você clicar nesse botãozinho vermelho. Tá escrito lá, ó. Inscreva-se. Só não esquece de ativar as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre, 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 que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Lindo? Zero trauma? Agora, sem mais delongas. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora! Vamos aprender matemática financeira. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram pra gente trocar uma ideia. E, pessoal, sem enrolação, bola rolando. Vamos lá. Primeira questãozinha da nossa aula. Método nos 50. Método 250. Vamos lá. O que seria o método 250? Seriam as marcações das palavras-chave. Então, vamos lá. Uma empresa comprou um ativo por quanto? Por 18 milhões de reais. Em 2018. Buscando captar recursos devido a uma crise financeira que atravessa a empresa estuda vender o ativo o qual foi avaliado em janeiro de 2018 no valor de aproximadamente 36 milhões. Se o valor de venda for igual ao avaliado, ou seja, de 36 milhões, o valor mais próximo da taxa anual de retorno proporcionada por esse investimento considerando o sistema de capitalização composta. Se o sistema é de capitalização composta, pessoal, já tem que estar na tua cabeça essa formulazinha aqui. Vou colocar aqui em cima. montante deixa eu chegar mais pra cá pra ter espaço. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Aqui no Matemática pra Passar a nossa fórmula é um pouquinho diferente. A gente trabalha com uma outra ideia do fator. Tá legal? porque isso aqui, pessoal, vai facilitar a tua vida. Beleza? Então, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. O fator, a tabela já tá dando resultado pra gente. Por exemplo, olha aqui, o que que significa isso daqui, ó? Tem uma coluna do x e tem a coluna do 2 elevado a x. Então, o que que significa isso daqui? Vamos lá, vamos entender essa tabela. Por que que eu tô trocando essa ideia com vocês? Pra não ter gritaria lá na frente. Legal? Então, vamos lá, vamos entender essa tabela. Temos a coluna do x e temos a coluna do 2 elevado a x. Então, vamos lá. Para o x igual a 0,1 teríamos a seguinte potência, teríamos o seguinte fator em outras palavras. Seria 2 elevado a 0,1. Então, qual seria o resultado pra esse fator? 2 elevado a 0,1. Já tá aqui na tabela. Seria 1,072. Então, o valor desse fator, o resultado dessa potência, seria 1,072. Ou seja, antes da mão começar a tremer, né, você começar a xingar a matemática financeira, ele já tá te dando um valor, cara. Quando o valor é muito alto, né, a banca, ela vai te dar o valor ou em forma de tabela ou vai te dar uma potência, ela vai te dar alguma informação pra você chegar nesse valor. Legal? Vamos lá, continuando aqui com o entendimento da tabela. Tá com pressa? Então, cara, vamos lá, porque devagarinho a gente vai aprendendo. Legal? Eu quero que você aprenda. Não adianta nada eu chegar aqui, resolver a questão rapidamente e você ficar boiando. A ideia é que você pelo menos entenda um pouquinho o que tá acontecendo na questão. Porque sabemos que a maior dificuldade dos alunos é interpretar, saber o que fazer na questão. Legal? Então, vamos lá que no final vai dar tudo certo. Zero trauma? Simbora, então. Olha aí, x igual a 0,2. Qual seria o fator? Seria 2 elevado a 0,2. Então, 2 elevado a 0,2, a tabela já tá me dando esse resultado. Seria 1,1.149. E para o x igual a 0,3, teríamos o fator, teríamos a potência igual a 2 elevado a 0,3. E o resultado desse cara seria 1,231. Legal? Entenderam ali a tabela? Com certeza, em algum momento do nosso cálculo, a gente vai chegar numa potência dessa. E a gente vai buscar o resultado aonde? Na tabela. Então, antes de você abrir o berreiro, dá uma olhadinha na tabela. Legal? Deixa eu sair daqui, porque agora vai cortar. E vamos quebrar a nossa questãozinha. Então, pessoal, qual é a jogada da questão? Vamos lá, voltamos ao probleminha. Como é juros compostos, a formulazinha é aquela que tá lá em cima. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Qual é o valor do montante, pessoal? Tá aqui, ó. 36 milhões. Qual é o valor do capital? 18 milhões. Então, montando ali a nossa fórmula, ficaríamos com o seguinte. Montante, tá aqui, ó. Montante que vale quanto? 36 milhões é igual o capital, que é quanto? 18 vezes o fator elevado ao tempo. Bom, de 2008 até 2018, temos ali um período igual a 10. Então, vai ficar F elevado a quanto? A 10. tudo lindo. Olha como a questão é fácil. Questãozinha argentina. 36 igual a 18 vezes o fator. Se tá multiplicando, vai passar pro outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 36 sobre 18 igual a F elevado a 10. Tudo lindo até aqui. 36 dividido por 18 vai dar 2. então F elevado a 10 é igual a 2. Em outras palavras, o fator é igual a raiz décima de 2. Lindo demais! Encontrei ali o fator. Só que aí, pessoal, é o que eu falo sempre pros alunos. A matemática básica é importantíssima nessa hora. olha aqui a propriedade que o aluno teria que lembrar de radiciação. Raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N. O aluno teria que saber essa propriedade. Então, olhando aqui o fator, eu poderia escrever esse cara de uma outra forma. f é igual a 2 elevado a 1 sobre 10. Legal? Só que 2 elevado a 1 sobre 10 está aqui. É 1.072. Por quê? Porque 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Legal? Então, aqui, no lugar do 0,1, para você não ficar com dúvida, eu posso colocar 1 sobre 10, que é a mesma coisa. Então, 2 elevado a 1 sobre 10 é igual a quanto, pessoal? É igual a quanto? É igual a 1 1.072. Lindão! Só que aqui, pessoal, nós encontramos o fator e ele está pedindo o valor da taxa. Para encontrar a taxa sem sofrimento, é muito fácil. A taxa é sempre o fator menos 1. Então, vai ser 1.072 menos 1. 1.072 menos 1 vai dar 0.072. Aí, pessoal, para achar a porcentagem, porque tem três maneiras de a gente representar a porcentagem. A forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. Nesse caso, está na forma decimal. Para passar para a forma percentual, é só você andar duas casas para a direita. A vírgula está aqui. Você vai andar duas casas para a direita. Uma, duas. Então, a forma percentual seria 7,2% por cento. Achou a forma decimal? É só você andar duas casas para a direita. Anda duas casas para a direita que você acha a forma percentual. Olhando ali as opções, gabarito, letra B de bola, tudo lindo, passamos para a próxima questão. E aí, pessoal, deixa eu molhar aqui a palavra. Vou voltar. Gostaram dessa primeira questão? Então, pessoal, isso é muito importante. Você saber trabalhar com as propriedades de potência, radiciação, porque em algum momento ali do probleminha, você vai cair na matemática básica. Aí, não tem ideia. Você tem que estar preparado. E aqui, no nosso canal, temos um curso gratuito de matemática básica. É só você olhar aqui no canal. Está tudo lá bonitinho para você. Lindo. Então, pessoal, simbora. Enxuga as lágrimas. Eu tenho certeza que lágrimas rolaram aí. Mas, vamos lá, vamos seguir em frente. Mais uma questão de juros compostos. Um investidor comprou um título por R$500,00. E após seis meses, com o título, vendeu por R$525,00. Qual o retorno anual obtido pelo investidor? Então, pessoal, ele quer, nesse caso, o valor da taxa. Ah, Marcão, ele não falou nada. se é simples ou composto. Então, pessoal, olhando ali a questão, você deixa bem claro para a gente que isso daí é juros compostos. Por quê? Existe uma nomenclatura peculiar. Olha a nomenclatura que ele usou aqui. Qual foi o retorno anual obtido pelo investidor? Então, tá. Ah, Marcão, tentei juros simples e tentei juros compostos. Pessoal, com certeza não vai ter os dois na resposta. Com certeza não vai ter as duas opções na resposta. Tá legal? Que o certo seria ele mencionar ali o modelo. No geral, ele menciona. mas, isso não acontecendo, existem algumas palavras-chave que nos auxiliam a identificar que o problema é de juros compostos. No caso aí, é a palavra retorno. Sempre que aparecer essa expressão, taxa de retorno, o probleminha é de juros compostos. Legal? Ah, Marcão, quero fazer os dois. Beleza. Beleza. Mas eu estou falando para você que o probleminha é de juros compostos. Legal? Esclarecido? Agora, vamos ao cálculo. Você já está ligado na fórmula. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a formulazinha. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai substituir. Você vai pegar os valores e vai substituir. O que ele comprou é o capital e quando ele vendeu e o valor que ele vendeu vai fazer o papel do montante. Então, vai ficar aqui. 525, que é o montante, é igual ao capital vezes o fator vezes o fator elevado ao tempo. 6 meses é a metade de um ano. Então, 6 meses é a mesma coisa que a metade do ano. Ou seja, é meio, 1 sobre 2 do ano. É a metade do ano. Por que que eu estou colocando ali meio? Porque, pessoal, ele quer a taxa de retorno anual. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, aqui no expoente, eu não posso colocar o 6. Eu tenho que colocar 1 sobre 2. Porque 6 meses é a metade de um ano. Legal? agora vamos lá. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 525 dividido por 500. Engole o choro e faz a continha. 525. 52 vai dar 10. 50 para 52 2 abaixa 5. Restou 0. Só que, na verdade, não é 105. Vai ser 1.05. Por causa que aqui não é 5. Aqui, na verdade, seria 500. Beleza? Aí, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? F elevado a meio é igual a 1.05. Então, qual seria o valor do fator? aí, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Por quê? Para assumir com aquela fração ali do expoente. Então, repetindo, para assumir com aquela fração do expoente, eu vou elevar eu vou elevar ambos os lados ao inimigo agênero. Ambos os lados ao quadrado. Aí, eu consigo sumir com aquela fração do expoente. Então, vai ficar F vai ficar igual a 1.05 por quê? Ao quadrado. Aí, pessoal, tem duas opções. Você pode ir para o braço, fazer a continha no braço, ou se ligar no macete que eu vou te passar. Pega a visão, pessoal. 1,01 ao quadrado. Vai seguir uma lógica. 1,01 ao quadrado é a mesma coisa que 1,0201. 1 vezes 2 vai dar 2 e 1 ao quadrado vai dar 1. aí vai seguir a mesma lógica. 1,02 ao quadrado é 1,0404. Pode fazer aí na calculadora. 2 vezes 2 vai dar 4 e 2 ao quadrado vai dar 4. 1,03 ao quadrado vai dar 1,0609. agora você consegue visualizar isso melhor. 3 vezes 2 vai dar 6 e 3 ao quadrado vai dar 9. 1,04 ao quadrado vai dar 1,08 16. 4 vezes 2 vai dar 8 e 4 ao quadrado vai dar 16. Pergunto para a gente dar um fatality na questão. vou até sair daqui. Quanto vale 1,05 ao quadrado? Coloca aí no bate-papo por favor. Vamos lá. Quero ver se você entendeu o macete. Quanto vale 1,05 ao quadrado? a marcão 1,05 ao quadrado já dei o tempo legal. Vai dar 1,10 25 porque 5 vezes 2 dá 10 e 5 ao quadrado dá 25. Lindo! Então F que é igual a 1,05 ao quadrado eu posso falar que F é igual a 1,10 25 Se o fator é 1,10 25 quem é a taxa? Já te passei o bisudo. A taxa é o fator menos 1 Então a taxa vai ser 0,10 25 que é a mesma coisa só voltar né? só voltar aqui duas casas pegou a vírgula 1,2 então a taxa vai ser igual a 10,25 por cento olhando olhando ali o gabarito letra A aprovado no banco do Brasil Então pessoal é isso aí que vai acontecer na tua prova resumindo é daí para pior banco do Brasil não adianta não há acordo entre leões banco do Brasil é de verdade lágrimas vão rolar se você não se preparar se você não estudar cara tu vai lanchar na prova vai achar que está até em outro planeta como falamos em banco do Brasil por incrível que pareça independente da banca a provinha vem com areia areia dos olhos vai ficar perdidão no bairro então foca aqui nas dicas e no final eu vou te mostrar uma solução para o seu problema se de repente com essa dica que eu vou te dar no final da aula de repente você pode clarear pode te ajudar aí nos seus probleminhas legal? mas vamos lá seguindo com a vida olha aí pessoal próxima questão é de desconto uma duplicata no valor de 3 mil será descontada dois meses perdão antes do seu vencimento com a taxa mensal de 4% pode-se afirmar que o valor total do desconto bancário simples então pessoal se é desconto bancário simples a gente está ali nos juros simples esse é o modelo legal qual é a ideia do desconto pessoal? anota aí caneta e papel na mão tudo que você antecipa você recebe menos por que por que tio Marcos porque o mundo é capitalista o mundo é feio o mundo é cruel legal? então se você chegou lá numa linguagem nossa se você tem um cheque predatado no valor de 5 mil reais e você procura uma financeira só que esse teu chequinho predatado é pra daqui a 6 meses 5 mil reais é daqui a 5 meses só que você quer o dinheiro hoje então o que que a financeira vai fazer? ela vai aplicar o modelo do desconto né no desconto em cima de você ela vai descontar o teu dinheiro ou seja ela vai te pagar menos você chegou lá com 5 mil com certeza ela não vai te dar 5 mil é um mundo feio aí entra a ideia do desconto das práticas do desconto no mercado então a ideia é a seguinte tudo que você antecipa você recebe o que? menos só que aqui pessoal ele já falou pra gente qual é o modelo é o desconto bancário simples que é a mesma coisa que desconto comercial ou desconto por fora a formulazinha do desconto comercial é a seguinte D é igual a N vezes I vezes T sobre 100 o D é de desconto o N é de valor nominal é o valor da promissória da duplicata é o valor da nota I é a taxa e T é o tempo legal? então nesse caso é a aplicação direta desconto vai ser igual a N N é o valor da nota qual é o valor da nota? o valor da nota é o que você vai antecipar no caso aqui é o valor da duplicata 3 mil reais vezes a taxa qual é a taxa? 4% vezes o tempo qual é o valor do tempo? 2 meses isso tudo dividido por quanto? Marcão por 100 facão nos zeros POU 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 D de desconto vai ser igual a 30 vezes 4 vezes 2 30 vezes 4 120 120 vezes 2 240 olhando ali as opções qual é o valor total do desconto? letra A simples e objetivo lindo agora pessoal para a gente relaxar um pouquinho e você ter ideia do que é o método MPP como esse método muda realmente a vida dos nossos alunos vamos a um depoimento olha aí preste atenção nesse depoimento não está cortando nada até repetir porque eu achei muito legal o depoimento do Wesley vamos lá é o depoimento mais recente que tem lá no site obrigado é muito pouco para expressar a gratidão pelo conteúdo que nos oferece há duas semanas fui de Sorocaba a Biguassu Santa Catarina foram 14 horas de viagem olha a jornada do cara fiz a prova do concurso público para a prefeitura de Biguassu e graças ao método MPP cheio de bizu não deixei o inimigo agir e tive cabeça de gelo para conseguir gabaritar as cinco questões de matemática Marcão e Renato vocês são professores nota mil parabéns pelo trabalho então pessoal qual é a mensagem que eu quero passar para vocês com esse depoimento do Wesley pessoal curtam a sua jornada com certeza teremos nesse caminho nessa jornada alguns probleminhas mas curtam a jornada com certeza você vai ter sabedoria para dibrar para tirar melhor dizendo do seu caminho esses problemas e chegar no dia da prova você arrebentar porque pessoal probleminhas na vida são inevitáveis os problemas da vida eles são inevitáveis isso vai acontecer na tua jornada o cara teve 14 horas de viagem além de estudar as incertezas o cara enfrentou 14 horas de viagem então isso realmente foi uma jornada e ele com um pensamento positivo seguindo o método que nós explicamos lá no nosso curso olha aí o resultado na prova dele ele gabaritou as 5 questões e isso é muito gratificante quando o aluno dá esse retorno para a gente isso pode acontecer com vocês com certeza isso vai acontecer com vocês legal vamos lá tem mais uma questãozinha aqui engole o choro e voltamos com a nossa aula vamos lá daqui a pouco eu saio dali essa questão é muito legal uma aplicação consiste em 6 depósitos consecutivos mensais e iguais a 300 se a taxa de juros compostos utilizada é de 5% ao mês por montante por montante em reais um mês após o último dos 6 depósitos é então pessoal isso é um probleminha de rendas certas o que está acontecendo aqui vamos lá tivemos aqui 6 depósitos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 cada um no valor de quanto de 300 reais ou seja são prestações melhor dizendo são parcelas uniformes então eu estou chamando aqui os depósitos de parcelas então o nome desse assunto na matemática financeira seria rendas certas para achar o acumulado dessas parcelas na data 6 eu tenho que usar essa formulazinha aqui do montante montante é igual a parcela vezes o fator de acumulação que é o SNI ou seja o SNI significa soma soma das parcelas é o fator de acumulação é ele que vai corrigir essas parcelas no tempo legal ah Marcão por que eu não posso somar 300 mais 300 mais 300 por que pessoal vamos lá para você tirar uma onda em matemática financeira só podemos somar valores em uma mesma data por que 300 reais na data 1 esses 300 reais na data 6 já vai ter um valor diferente por que da data 1 para a data 6 eu tenho que capitalizar esse valor então a ideia pessoal é como se nós jogássemos cada uma dessas parcelas para a data 6 então a primeira parcela da data 1 quando eu jogar essa parcela lá pra frente lá pra data 6 ela já vai ter outro valor a parcela da data 2 quando eu jogar ela lá pra frente ela também já vai ter outro valor por isso que a gente não pode somar as parcelas por que elas estão em datas diferentes ficou claro isso pra você então o acumulado na data 6 quem vai dar isso pra gente é aquela formulazinha ali montante é igual a P vezes o SNI então vamos lá desenrolando aqui a fórmula montante vai ser igual a parcela qual é o valor da parcela é o valor do depósito 300 reais isso vezes o SNI o que que significa SNI é o fator de acumulação ele já dá até um nome aqui pra gente é o fator de acumulação de capital para os 6 depósitos para os 6 depósitos deixa eu até melhorar aqui é o fator de acumulação de 6 depósitos para uma taxa de quanto? de 5% é o fator de acumulação de capital para 6 depósitos 6 parcelas com uma taxa de 5% a gente vai olhar aqui ó tempo 6 depósitos a uma taxa de quanto? de 5% qual é o fator? qual é o valor do SNI? tá aqui qual é o fator do SNI? 6.80 então vai ficar M igual a 300 vezes 6.80 então já tá tudo ali na tabelinha tudo lindo aí qual é a jogada pessoal? vamos lá deixa eu sair daqui de novo vai cortar ali muita calma nessa hora qual é a jogada ali pra gente dar o fatality o zero e a vírgula eles se odeiam então esses dois zeros esses dois zeros eu vou eliminar as duas casas decimais então dois zeros se anulam com duas casas decimais então ali é a mesma coisa que 3 vezes 680 essa é a ideia 3 vezes 680 isso aí vai dar 2040 então qual é o acumulado dele? vou até puxar aqui qual é o acumulado dele com esses seis depósitos consecutivos 2040 só que ele quer pegar esse dinheiro um mês após o último depósito ou seja o que eu vou fazer agora? eu vou jogar mais 5% em cima de 2040 porque eu tenho que capitalizar mais um mês ele vai pegar esse acumulado um mês após então 5% de 2040 acha 10% 10% 204 5% 102 2040 mais 102 vai dar opa é um inimigo 2040 mais 102 vai dar 2142 e 2 olhando ali as opções gabarito letra brava então um mês após ele vai pegar quanto 2142 lindo essa foi a nossa última questãozinha e não vai embora pra gente trocar uma ideia ah marca um vídeo vai ficar aí ao desespero já começa o desespero é o aluno agoniado calma cara primeiramente gostaria de agradecer a todos os presentes porque sabemos da situação que está passando no mundo não falo nem do país não é o mundo e você está em casa e você está estudando você está tentando melhorar de vida ponto positivo é isso aí nós eu sempre estou falando isso em todos os vídeos matemática pra passar não vai parar nós estamos aqui constantemente disponibilizando pra vocês conteúdos gratuitos pra você melhorar passar pra um outro nível e mandar bem na sua prova então é diário e na terça-feira toda terça-feira esse é o recado mais importante tá fechado faremos aulões ao vivo às 19 horas e 15 minutos pra você participar desses aulões pra você ser avisado perdão pra você ser avisado desses aulões por ter acesso a conteúdos exclusivos entre para o nosso grupo de whatsapp tá aqui embaixo né o link do grupo entre para o nosso grupo porque pessoal é muito importante que você esteja lá porque você vai ficar por dentro de tudo que nós oferecemos na verdade o Júnior eu vou até pedir Júnior coloca aí pra eles o grupo do whatsapp aqui no chat coloca aqui pra eles o grupo tá do whatsapp aqui pra eles no chat o Júnior vai disponibilizar esse grupo aqui pra vocês ele é um dos nossos colaboradores ele tá aqui pra esclarecer todas as suas dúvidas legal agora falando do concurso falando rapidamente do concurso se você tá se preparando para o banco do Brasil e quer passar pra um outro nível quer aprender a interpretar essas questões que eu acabei de fazer e outras saber realmente de verdade a matemática financeira dominar esse assunto que é o diferencial da prova tá aqui uma grande oportunidade pra vocês é o nosso curso específico do banco do Brasil sabemos que esse concurso já foi autorizado devido a pandemia o concurso não foi cancelado o concurso foi adiado então ele vai pra uma data mais pra frente e isso eu vejo com bons olhos porque imagina sai o edital agora em março a provinha sei lá em maio você não vai você não vai conseguir aprender matemática financeira você vai aprender aqui alguma coisa mas não vai chegar lá lindão a ideia é você chegar bonito na prova chegar confiante chegar sabendo todos os assuntos mas não dá pra pegar uma coisa ou outra sim mas a ideia é que você saia tenha firmeza tenha confiança você olha a questão esteja firme essa questão aqui é de tabela praz essa questão aqui é de análise de investimento essa questão aqui é de VPL essa questão aqui é de taxa interna de retorno equivalência de capitais então tudo isso resumindo você vai encontrar no nosso curso específico quer ter mais informações fale com o Júnior que está aqui já está aqui no canal ele está aqui assistindo o vídeo para te auxiliar ou clica aqui embaixo no link do curso que você terá acesso a todas as informações e no final sempre colocamos o valor do seu investimento e para finalizar por fim está aqui a nossa mensagem não desista sofra agora para viver o resto da sua vida como campeão então pessoal o sofrimento eu sempre falo isso é passageiro e o cargo é permanente a prova do Banco do Brasil vai ser em novembro então o teu sofrimento só vai até novembro e te garanto cara essa ideia de sofrimento você vai até tirar da tua cabeça porque o matemática para passar é igual uma série aquela série que você vai maratonando você vai assistindo as nossas aulas você pega o gostinho e você não quer mais largar aí você acaba gostando porque pessoal estudar é um hábito é igual pô não pô tem que escovar o dente é um hábito então você vai criar esse hábito na tua vida e estamos aqui de fato para te ajudar então pessoal estamos juntos vamos até o final com o Banco do Brasil matemática é o que? para passar um abraço